Quando que foi a primeira vez que o jiu-jitsu perdeu para a capoeira? Em 1900 e antigamente, em 1900 e bolinha, o pessoal da capoeira era muito forte aqui no Brasil, tanto que tinha uma guarda vinda do império que era uma guarda de capoeira. A capoeira não tem, é impossível dissociar o brasileiro, a história do Brasil da capoeira. Isso incomodava muita gente, porque foi crescendo, foi crescendo, chegou ao ponto de se tornar quase que um partido político. Eram as maltas, era chamada de maltas. Então, a turma se reunia, tinha forma de modos operantes para poder agir. E ela começou a tomar um status, a gente precisa entender o contexto da época para entender como que o jiu-jitsu se encaixa nessa história. O contexto da época era um contexto onde os países estavam desenvolvendo ginásticas. E essas ginásticas, na realidade, eram padrões de movimento e as lutas estavam dentro desses padrões de movimento. Então, a capoeira começou a tomar força ao ponto de que um determinado grupo começou a querer que fosse considerado a ginástica brasileira, até mesmo por esse nome de ginástica brasileira, assim como tinha a ginástica sueca, a dinamarquesa, a francesa. Eles queriam que a capoeira fosse considerada essa ginástica. Com o avanço dos anos, a capoeira vai perdendo um pouquinho de força, não muito, mas perdendo um pouquinho de força, porque os outros estilos começam a vir para o Brasil. E não tinha essa coisa de MMA, de combate, de nada disso. Simplesmente porque era novidade, a galera entrava na onda do savate, do freestyle, do caso da luta livre e de outras formas de combate que tinham na época. E aí, a Marinha do Brasil, ela tinha um representante, isso já avançando, a gente vai falar mais um pouco sobre isso, mas a Marinha do Brasil tinha um grande representante, que foi também o cara que trouxe o jiu-jitsu para o Brasil. E esse cara foi desafiado em praça pública. E existia um lobby muito forte de alguns setores da imprensa, contrário a essa presença do jiu-jitsu na Marinha. E aí, houve o desafio, o Siríaco enfrentou o Sada Miaco, em praça pública, aqui no centro do Rio de Janeiro. E eu agora, conjecturando, acredito que ele, com toda aquela liturgia, foi lá saudar o cara, apertar a mão, fazer aquele cumprimento inicial e tal. E aí, o Siríaco, em toda a sua malandragem, inteligência e esperteza da capoeira, dizem que ele deu um rabo de arraia, mas o que a gente está indo por outro caminho é que ele passou a mão no chão, pegou um pouquinho de terra, jogou na cara do japonês, e aí sim, aí ele deu um rabão de arraia lá e botou o japonês do outro lado do tatame. E essa foi a primeira vez que o jiu-jitsu perdeu para a capoeira. Mas, por inocência e por gentileza do japa, do que em si pela técnica. É, gentileza não, era a educação, a educação do cumprimento, a disciplina, ou uma outra forma, uma arte marcial, uma arte onde, por mais que você esteja guerreando ali, por mais que você queira matar o outro, você respeita o seu adversário. Eles, pelo menos, respeitavam muito os japoneses. E aí, mas aí, me diz, então foi por isso que eles queriam acabar com a capoeira? Foi por causa desse motivo? Sim,